Aninha adora fazer bolinhas de sabão. Gosta de ver como as bolinhas sobem e voam bem alto lá no céu. Mas ela não entende como isso acontece. Papai, por que as bolinhas de sabão flutuam pelo ar? Isso mesmo, seu Gomes. Num bom livro de ciências, Aninha pode encontrar a resposta. Ah, as bolinhas flutuam do mesmo jeito que os balões. Basta usar ar quente para encher o balão. Assim como uso o ar quente dos meus pulmões para encher as bolinhas de sabão. Aninha dormiu e no sonho construiu seu próprio balão. Ela agora sabe que o ar, quando aquecido, torna-se menos denso, mais leve, podendo desta forma se elevar. Por isso, aquecemos o ar no interior do balão. E a bolha e o balão flutuam. Entendi. Tchau. 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 Tchau.